E aí Cala a boca Olha, é rosa E olha só que bonitinho Quando ela tiver filho ela amadurece Pelo jeito você não amadureceu, não é mesmo? Eu não estou falando de mim, estou falando de você Vamos crescer, né, preciosa? Ai, tudo bem, baby? Seja muito bem-vinda Mais um vídeo Recebidos da Shein Eu também amo os papéis O que rastrear nos correios Eu fico mais feliz, o meu dia ele fica Mais feliz, entendeu? Eu recebi muita coisa da Shein Temos a campanha 9 do 9 agora que vai entrar Muita coisa lá em promoção, opa, tá caindo tudo aqui Eu não fui taxada, preciosa E tem roupa pra mim, roupa pras crianças Essa sapato, até pro papai lindão Aqui tem hoje, tá? E tem uma ocasião também muito especial Além do link de tudo que eu mostrar Tá aqui embaixo no box Os nossos cupons de descontos lindos Que são os melhores da vida Porque dá muito desconto Ainda, Best Tem uma questão que eu vou escolher daqui Um look pra eu ir pra Feira da Beleza Porque esse ano eu vou pra Beauty Fair Como influenciadora digital E eu tô muito feliz com isso Eu tô muito feliz É a primeira vez Sério, eu tô muito empolgada Não vejo a hora Eu já escolhi as peças pensando Nessa ocasião Vou mostrar todo pra você Vou começar mostrando o vestido da minha princesa Melodia Que é pro aniversário dela Olha que coisa mais linda Olha que cor linda Gente, eu tô apaixonada nesse vestido Olha como ele é perfeito Como que é a barrinha dele assim Aí ele fica bem princesa Tem várias camadinhas assim Pra deixar com mais volume E também não fica transparente Eu gosto de vestido pra criança Mais soltinho Vestido justo Que vai subindo Não rola Não tem como E aí eu achei muito princesa Muito lindo Olha os detalhes Serviu direitinho nela A Melodia vai fazer Seis anos agora E eu já peguei pra usar No aniversário dela E esse é tamanho nove Tá vendo? Eu pego dois números a mais Só que pro Gael Que eu pego às vezes Até quatro números a mais Porque eu gosto que Como ele é menino Fica mais folgadinho Eu acho que fica charmoso Olha o tamanho desse pacote Se não Pacotão de respeito Preciosa Olha o que veio aqui dentro A louca da pelúcia Ataca novamente Olha esse casaco Que coisa mais fofa E perfeita Sente essa textura Olha isso Olha que deliance Olha que maravilhosa Por dentro Ele é assim Forradinho Ai É luxo Isso daqui é luxo E olha só Como que ele é aqui na frente Eu vou botar Pra você ver Olha que chega Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou ficar muito Cara da riqueza Cara O botão dele é assim Olha Parece aquela bala Não tem uma bala Que é assim Dessa cor Que é uma delícia Por sinal Uma bala quadradinha Ai Deu vontade Vou colocar aqui Pra você ver Como ele fica lindo Tá um calor Tá um calor Que você não tá entendendo Agora tá um calor Gente Tô me sentindo em Hollywood Olha isso Olha que coisa mais linda Tchau 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 Olha que lindo Amei Eu amei Ai Eu amei Eu amei Eu amei Eu gosto Eu gosto disso daqui Acho que dá uma estrutura legal Pro seu rosto Eu gosto que ele é aberto Que aí você pode usar uma blusinha qualquer por baixo E eu acho que fica mais despojado Mas Eu vou subir aqui na cama Pra você ver melhor O comprimento dele Olha isso Beste Ele é compridinho Você gosta Eu gosto Se você for menor que eu Vai ficar maior ainda Eu acho super bonito Mas como eu sou alta É difícil ficar tão maior assim Mas olha Eu amei Achei lindo Achei maravilhoso O que você acha Desfilando Ó Ó Correndo dos paparazzi Ó Achei gente Eu amei Passando o bilhete único na catraca Gente Maravilhoso Tem um óculos aqui Olha esse óculos Cala a boca Rapaz Cala a boca Quem disse Que eu tô negativada Quem disse Cala a boca Gente Esse óculos aqui Ele também Ela da Shein Eu comprei Porque eu achei ele maravilhoso Esse daqui não faz parte do recebido Mas eu achei muito gangstar Entendeu E eu comprei Eu amei Eu achei maravilhoso Gente Eu tô derretendo Que calor Meu Deus do céu Eu estou derretendo Mas eu amei Esse casaco Gosto dessa corzinha aqui Preciosa Eu gosto Você gosta Eu gosto Eu prefiro essa cor do que um branco Porque fica muito pá Entendeu Eu nem sei se branco Combina muito com a minha pele Esse daqui Se eu não me engano É XL Deixa eu ver XL Que fique bem folgado mesmo É tipo um GG Entendeu Shein Kids Para as minhas pequenininhas Esse daqui Eu amo as roupas infantis Da Shein Preciosa Eu acho que é super boa Sem a qualidade Geralmente eu tenho Esse de bem mais macio E esse daqui É um kit De camisa De camiseta Sei lá De blusinhas Olha que kit perfeito Eu achei muito bom Porque eu comprei assim Eu pedi assim o kit E aí dá para a Clarice E ir para a Melodia já Aí vem umas blusinhas Bem basiquinhas Mas muito bonitinhas Eu peguei Olha Olha que lindas Olha Muito fofinhas Meu Deus Que cuti cuti Olha Vem a pretinha Super básica A cinza A branquinha E a rosinha Olha Achei muito linda Muito perfeita Olha que fofucha Muito bonitinha E veste super bem Eu peguei sete anos Peguei sete anos Para exatamente servir Nas duas E eu amo kit Preciosa Eu acho que kit Dá uma facilitada Porque às vezes Compensa mais Do que comprar separado Próximo Preciosa Para você ter noção Do tamanho do pacote Que veio Olha É um pacote bem grande E veio sapato dentro Olha Veio Duas caixas de sapato Tá pesadinha E é uma fita achada Aqui vem um tênis Para o Ney Olha que tênis lindo Bem básico também Ó Branquinho Eu gosto dos tênis Da Shein Esses que é nesse formato De tênis mesmo Porque eles são Super confortáveis Ele é todo branquinho E o Ney já usou ele Então tá até Encardido aqui um pouco A parte de baixo O Ney usou ele uma vez já E ele gostou Ele falou que foi confortável usar Ele vem assim Todo simples Mas ele é muito bonito Olha Olha como ele é chique Bem branquinho mesmo Nada demais Um estilo mais esportivo Esse daqui é masculino Mas também se fosse Para eu usar Eu usaria Só que o meu pé Não é 43 Né O Ney calça 43 Ele pediu esse número aqui Que é Deixa eu ver Acho que tá aqui Marcado na sola O Ney calçou 43 no Brasil E ele pegou esse 45 Ó É 45 Europa, né E-U-R 45 É bonito, não é? O Ney pegou esse daqui Para ele Olha o best Achei chique E combina com tudo Porque é branco E é confortável É muito leve Eu peguei um tênis Para mim também Muito lindo Estou namorando esse tênis Há muito tempo lá Eu já tinha deixado ele Nos meus favoritos E eu achei ele muito bonito Olha só Fala para mim o que você acha Que eu gosto de tênis diferente E as pessoas falam assim Ah, esse tênis é esquisito Muita gente fala isso Mas olha só Se ele não é a perfeição Eu também já usei Olha É rosa Eu achei lindo É cheiroso Ele veio super cheirosinho Eu usei ele também Achei ele muito confortável Ele também é bem levinho Olha Eu usei uma vez só também E olha só que bonitinho Olha só esse cadarço Como ele é Ele é grossinho Tá vendo? Ele é um cadarço mais Ele é diferente, né? Eu não passei aqui direito Porque eu saí correndo Porque eu saí de Uber E Uber já tinha chego E aí não deu tempo De passar o cadarço Do jeito que tava Eu só amarrei E fui Mas na foto do coisinho Na foto do site Tá diferente Eu achei muito bonito Ele veste super bem no pé Eu achei ele até mais bonito Pessoalmente do que no próprio site Olha que lindo Ele não é um branco Ele é meio que um off-white aqui Sabe, ó Um beijinho Ele não é branco, branco Aqui embaixo ele é mais branquinho E eu amei essa corzinha Esse tonzinho de rosa Que é mais calmo E aqui é meio marronzinho Tá vendo? Gente, eu achei lindo Eu achei maravilhoso Veste super bem na patinha Fica lindo E é muito confortável Muito O que você acha? Você acha bonito? Fala a verdade Pode ser sincera Sempre quis um blazer Só que eu pensava Que não ia combinar comigo Nunca um blazer Porque eu tenho um ombro largo Ia ficar um ombro mais largo ainda Não ia ficar legal e tal Até que eu vi esse daqui lá no site E eu achei ele muito lindo Tem muitas meninas que usam como vestido Fica perfeito Mas como eu falei Eu sou alta, preciosa Eu tenho 1,73m Então pra ficar um vestido Pra mim decente Não ficar muito curto É meio difícil Só que eu amei esse blazer E eu já tô pensando em usar ele No meu look, entendeu? Pra ir pra feira da beleza Eu achei ele muito bem feito Ele é com tecido normal mesmo De blazer, sabe? Só que ele deixa a sua cintura assim Bem fininha Porque ele se ajusta ao corpo Ele fica muito bonito Ele veste muito bem Esse daqui pra mim Eu peguei tamanho G L, né? Tamanho L Que é tamanho G E o tecido dele é ótimo O corte dele é lindo Ele é impecável O botão dele é forrado, olha É muito bonito Sabe? Tipo coisa de gente rica mesmo Tipo, muito caro Eu vou colocar aqui por cima da roupa Só pra você ver como que é É preciosa E aí eu tô pensando em usar ele No dia você vai ver a produção Que eu tô pensando em fazer Só que tem que tá calor Quer dizer, frio, né? Pelo menos um pouquinho Senão não vai ficar legal Eu nunca tive um desses O que você acha? Pode ser sincera, ó Que lindo, né? Olha que lindo O que você acha disso? Eu amei Eu achei muito bonito Só que aqui na frente Ele tá num comprimento bom Só que atrás Ele fica muito curto, ó Tá vendo? Eu não consigo fazer Nenhum movimento Que é perigoso Mas eu achei ele maravilhoso Porque a minha intenção Não era usar como vestido mesmo, não Mas eu achei lindo O que você achou? Achei perfeito, olha Ele veste super bem Aqui dentro tem outro botão Que você coloca aqui, né? Pra ficar bem ajustadinho Só que eu não vou colocar Porque vai ficar mais difícil pra tirar Olha como ele fica bonito no corpo Pra você usar aberto Pra você usar como você quiser Eu achei lindo Olha isso Chocada Perfeito Mulher de negócios Eu amei Amei Só que é O tamanho Pra usar como vestido Pra mim não rola Ó Não rola Ainda mais pra andar de ônibus Aí não consigo usar assim não Mas eu achei lindo Olha Maravilhoso E ele tem precioso aqui, ó Um pouquinho de ombreira Mas é bem levinho Só pra dar uma estruturada Achei lindo Muito lindo Com jeans Vai ficar perfeito Mais coisa pra minhas pirralinhas Agora é um kit de calça preciosa Kit de calça Eu adoro também as calças da Shein Ó, vou te falar uma coisa Você que é mãe Tá gravidinha Vai montar enxoval do bebê Dá uma olhada nos bores lá Tem uns bores Que tem uns kits de bores prontos Que eles lembram muito da Cartier E eles são maravilhosos Sério A Jade Eu peguei pra ela Eu acho que ela não tinha nenhum ano ainda E ela usa até hoje Eu não sei que milagre que acontece Que o negócio serve perfeitamente nela até hoje Ela já vai se desfazer Mas durou muito Parece que ele vai se adaptando O corpo da criança É uma coisa maravilhosa Aqui são calças preciosas Eu achei muito legal essa ideia aqui Porque tem muita calça E é uma calça assim mais básica Pra usar no dia a dia Pra ficar em casa Como pijaminha Pra sair também Porque ela é muito bonitinha Tá vendo, ó Ela é bem gostosinha assim Vem um lacinho aqui de detalhezinho E a barrinha dela é assim Toda coisadinha Tá vendo, ó Que bonitinha, né Aí eu peguei tamanho 130 Esse é o tamanho 130 E aí vai ficar perfeito nas meninas Vai ficar um pouco grande pra Clarice Mas vai ficar perfeito pra melodia, por exemplo Aí também vem a rosinha Com o lacinho aqui, ó Que é igual A pretinha Olha que gracinha que ficou com o lacinho rosa A pretinha Muito bonitinha E também vem a cinza Eu achei que o tecido da cinza É um pouco diferente do tecido das outras Mas eu gostei mais do tecido da cinza Mas olha que gracinha também Que ficou com o lacinho, né Eu achei muito bem feita Muito gostosinha pra você usar Assim, pra criança usar Eu acho que tem que ser um tecido confortável Pra criança E eu adorei esse kit Achei perfeito Vale super a pena Preciosa A calça parece ter uma boa qualidade Sabe? Eu amei Amei Amei, 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 amei As meninas também amaram Que é o principal, né Olha o tamanho desse pacote, preciosa Ele veio grandinho E ele veio bem gordinho E eu não fui trachada também nesse pacote, tá? Nenhum deles eu fui Veio esse vestido aqui Que é uma aposta muito alta Pra eu usar, né No evento que eu vou E eu achei ele perfeito de lindo E eu acho, inclusive Que eu vou usar ele com tênis Que esse tênis rosa aqui Vai ficar incrível Olha o brilho desse tecido Ele já é um tecido assim Meio brilhoso mesmo, sabe? Não é adicionado assim no tecido Olha que lindo Ai meu Deus, que lindo Ele tem o decote assim, ó Mais retinho Eu confesso que eu adoro Um decote assim retinho Dá uma valorizada no corpo Eu não sei se é ilusão minha Mas eu tenho essa sensação Tanto blusa com detalhe mais retinho Aqui Não sei se também é pro meu tipo de corpo, né? Mas eu acho lindo E ele é assim mais retinho, olha Assim Um lado dele, preciosa É mais compridinho E o outro lado é mais encurtado Tá vendo assim? Ele é meio torto assim, sabe? Olha só que legal Ai eu achei lindo Achei maravilhoso Olha o ladinho dele aqui assim, ó Vamos ver se ele vai ficar Um comprimento legal em mim As costas dele é assim Trançada Muito linda Gente, e essa cor de rosa? Esse tom de rosa É o meu tom de rosa favorito É um tom de rosa mais calminho Ao mesmo tempo Não deixa de ser um rosa, sabe? Eu achei muito perfeito Vamos experimentar Pra ver se vai ficar bom No corpo Porque ele é uma aposta grande Pra eu ir no evento arrasando Fala sério Nossa, que legal Menino, o que é isso? Tô me sentindo A própria Beyoncé Oh, 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 oh Ah, não, não Ah, oh, 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 oh Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, não Olha esse brilho Esse brilho é todo meu Ah, não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Já deu Acabou meu fôlego todo Mas eu tô com sutiã Eu tirei a alcinha Só pra você Pra não ficar mostrando aqui Porque eu esqueci de um detalhe Eu sou viciada em sutiã Entendeu? Eu amamentei, entendeu? Tem aquela coisa toda Então assim, preciosa Eu sou cismada Eu sou cismada Porque ficou parecendo um ovo frito Ficou? Então, as costas desse jeito Como que a gente usa em sutiã? A gente estraga todo o look do negócio Olha isso Olha isso Acabou com a beleza Entendeu? Da peça Eu vou ter que comprar aqueles de grudar Que fica só aqui na frente, sabe? E dá uma preenchida Mas como veste bem Menina Menina, menina, menina Olha que lindo Olha como ele ficou muito bem Ele não sobe Parece que eu fiz assim os movimentos Ele não ficou subindo Nem nada E olha como ele valoriza o corpo Eu achei lindo Olha que bonito ele fica O bumbum Gente, eu tô apaixonada E esse brilho Essa cor Olha como é lindo Eu tô apaixonada Eu achei incrível Tô indo pro Oscar Pegar meu prêmio de melhor Mãe Buxuda Buxuda não é que eu não tô agrada Você me respeite, viu? Você me respeita Não vem com essas brincadeiras pra cima de mim, não Olha isso Olha isso Eu amei Você gostou, preciosa Um tênis Ah, é preciosa com tênis Porque se eu vestir Um... Olha Olha, preciosa Bion... Ah Tá chorando Por que, Beyoncé? Ah, se eu busco a onda, rapaz Cala a boca Olha só, preciosa Vai ficar muito glamour Se eu pôr um salto Ih, eu vou no evento de ônibus Tipo isso Já o útil É o agradável E aí Coloca um tênis Vai ficar lindo Vai Eu amei Eu achei lindo Lindo Se tiver alguém com um vestido igual o meu lá E não for preciosa Tô brincando Esse outro pacote aqui, preciosa Que eu já nem lembrava mais o que que era Eu acabei de me recordar Que é um conjunto, né? É um conjunto Tudududum Olha que cor bonita É um conjunto de moletom Eu tenho um certo preconceito com conjunto de moletom Porque nunca comprei um que deu certo no meu corpo Exatamente porque eu sou alta Minhas pernas são compridas E fica sempre curto E eu gosto de moletom grande Folgado Eu fiquei até pensando que da próxima vez Eu ia ter que pegar um moletom Na seção masculina Pra ver se eu acho um maior Porque eu amei a cor desse daqui E aí eu arrisquei Porque eu vi meninas maiores que eu Com o comprimento certinho na perna Eu falei Vai que esse fique do jeito que eu gosto Ele é assim pro friozinho mesmo Porque por dentro ele é todo fofinho A maioria dos moletom da China é assim E eu amei essa cor Eu amei Porque assim É uma cor meio marrom Meio rosa Meio rosê Entendeu? Eu achei muito bonita Olha O punhozinho assim Bem normal Vem a cordinha aqui O capuz Tudo E tem bolso Eu gosto Preciosa desse bolso aqui Pra pôr Sabe quando você não tem onde Tipo a mão assim Você tá andando na rua Coloca a mão solta Você coloca a mão no vaso Entendeu? E eu gosto E aí também vem a calça, né? Ó, parece que é comprida, hein? Ó, também é pra ajustar aqui, ó E tem bolso Que eu também gosto Ó, a parte de trás é assim, ó Gostei Vamos provar Vamos experimentar Calma aí, princesa Calma aí Calma aí que eu já vou mostrar Calma aí Deixa eu Ai, que calor Ai, meu Deus Seu quase que eu caio Nossa Calma aí, calma aí Olha isso Olha isso Me diz você Eu vou te falar O que eu achei Amei, achei maravilhosa A qualidade, a cor Tô apaixonada Olha, tem bolsinha aqui Tem bolsinha aqui lá A blusa ficou bem do jeito que eu gosto Porque ela ficou bem grande A blusa, assim, sabe? Do jeito que eu acho legal, assim, ó Bem confortável E a calça Ficou muito certinha Olha só Tipo, muito certinha mesmo No limite, tá vendo? Cobriu toda a minha canela Porque geralmente fica aqui a calça, ó Fica assim, ó Ah, eu não gosto Mas eu não gosto Já foi meu tempo Eu gosto quando fica grande mesmo Pra mim, podia ficar até maior Eu gosto que ela não pegue no corpo, sabe? Eu gosto que ela fique bem solta Mas ela pega um pouquinho Mas não tem problema Porque eu gostei Esse é meu primeiro conjunto de moletom Que serviu em mim certinho Primeiro Se eu pudesse tirar um pedaço da blusa E emendar-me na calça Pra ficar maior Mas eu gostei Olha É muito gostoso Confortável pra ficar em casa no frio Não tem coisa melhor Não existe Ah, eu gostei, olha Eu amo frio Eu amo Eu amo as roupas de frio Eu gosto da comida Eu gosto do aconchego É tudo muito bom, entendeu? Adoro Só que eu confesso Que eu não gosto De ficar muito cheia de roupa Às vezes Me incomoda isso E aí Eu pedi Essa blusinha Que eu já tava com ela na cabeça Há muito tempo Porque eu acho Lá na modelo Fica tão linda Tão linda Que assim Cara Não tem como dar errado Eu peguei esse tomzinho aqui De bege Que é o tom que eu mais gosto Mas tem muitas cores E eu tô surpresa com o tecido Porque é muito gostoso Eu não sei explicar Olha a finura do braço É O meu braço é fininho assim Certeza Eu peguei tamanho G Estica bastante Por isso que é assim E é tamanho G mesmo? Eu acho que é Eu peguei tamanho G E é assim, preciosa Ela fica justinha no corpo Ela não fica soltinha Ela tem essa golinha aqui Que você pode dobrar Né? Pra dentro, pra fora Como você achar melhor Que tecido gostoso Eu tô surpresa E eu gosto de golar Alta aqui assim Eu acho essas blusas assim Meio que impossible Você assistiu? Que impossible Brasileiro Pronto Acho linda Que linda Ai, eu amei Olha Ela é bem apertadinha Apertada não Ela é bem justa Mas ela não é apertada Porque ela é bem confortável O tecido dela Nossa Era tudo que eu queria Sabe? Me sentir quentinha Ai, que delícia Gente, o tecido é muito bom É sério É surreal de bom tecido Surreal Dá pra usar assim Tá vendo? Que é o jeito que a modelo usa Você bota um colar Uma pulseira Você fica quentinha Não precisa se encher de roupa E tá pronta, sabe? Pra sair pra rua Básica Ai, que linda Olha que linda Não é chique? Ai, eu acho chique Preciosa Aí, dá pra usar pra dentro também Esse daqui Tem gente que prefere usar Pra dentro, né? Dizem que com colar Fica melhor pra dentro Deixa eu ver Hum, gostei também Prefiro pra fora, eu acho Ai, eu acho que eu prefiro normal Eu acho Acho que dá um tchan a mais Não sei Será que eu tô doida? Eu vi uma menina usando pra dentro Ela falou Ai, eu prefiro pra dentro Porque pra dentro É mais bonito É mais chique Gente, é muito gostoso o tecido Eu queria que vocês pudessem Passar a mão pra sentir Porque não é lã Não é lã É algo a mais É algo além da lã, sabe? É muito bom Muito Eu amei Que delícia Um abraço Eu vou subir na minha cama Pra te mostrar melhor Olha Olha isso Olha Linda Eu amei Amei Gente, muito gostoso Parece que eu tô sendo abraçada mesmo O tecido ele estica bastante E ele é Ó Como ele estica Gente, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Não vejo a hora de usar ela Pra saber que já é frio Eu vou usar ela Eu amei 10 de 10 Linda Eu sou suspeita, preciosa Mas eu amei tudo Num grau Mas num grau Que você não tem noção Eu tô apaixonada por cada peça Me fala qual foi sua favorita Nos comentários Você gostou? Mas esse Ó, esse vestido aí Tá no meu top 1 Pra usar Pro evento Tá bom Que eu tô assim Super empolgada Pra chegar logo E eu amei tudo Eu achei tudo de muita qualidade Eu fiquei impressionada Eu acho que eu escolhi bem Dessa vez, viu? Acho que dessa vez Eu acertei Eu tive a capacidade De não cometer erros Tá? Eu sou sim Perfeita Assim, zero erros Como diz a Beyoncé, né? Flawless É flawless que se fala, preciosa? Ai, que 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 é de mãe? Tá calor, gente Tá calor Tá tudo sem roupa Tá calor É o que? Quer pular, mamãe? Um beijo, preciosa Até o próximo vídeo Sua linda Tchau Amo você Tchau Tchau E assim ficou pronto.